É crescente a utilização da testosterona em homens saudáveis, com a pretensão de melhora do desempenho sexual, aumento de massa muscular e em terapias descritas como anti-envelhecimento. Para essas situações, a testosterona não está aprovada e o risco do uso pode superar qualquer potencial benefício. Testosterona apenas para homens com deficiência e subestrita supervisão médica compõe em risco sua saúde. Testosterona